Fala galera, WP Digas tá na área, hoje eu vou fazer pra vocês aí mais uma unboxing Lembrando que eu fiz um unboxing aí de cartas de Yu-Gi-Oh, hoje são cartas de Pokémon Comprei 1500 cards de Pokémon no Mercado Livre, inclusive vou deixar aí na descrição o vendedor que eu comprei, beleza? Então se mais de longas galera, antes de mais nada, eu só queria avisar que eu comprei as cartinhas Eu pedi pro vendedor mandar uns brindes, que brindes seriam esses? Seria brinde de uma latinha E também eu pedi os Cineiro A e suas evoluções, cara, vamos ver se ele mandou pra mim Vamos abrir aqui rapidamente Tá um pouco ruim aí galera, porque, lembrando aqui ó, tá lacradinha a caixa, ó Só, não é fake não, eu só risquei ali os nomes pra que tal os meus dados pessoais, beleza? A câmera tá gravando aqui, nem torto Vamos cortar aqui O cara botou na caixa de sapato Tá bem lacradinho Esse aqui eu acho que é a nota Depois eu vejo Vamos lá meu filho Vamos lá que eu tô ansioso Ó, só o ar de cá agora Tô ansioso pelos brindes galera, que vai vir Quem gostar do vídeo aí galera, se inscreve no canal Deixa seu like Compartilha com seus amigos Eita caixinha demorada, hein Galera Já vi coisa boa, hein Tantam Eeeh, lasqueira, hein Lembrando aí galera, tá bem que veio umas cartas GX Deixa eu melhorar aqui pra vocês o ângulo Eeeh, la mãe Olha só galera, ó Gaiados As cartas aí holográficas E outras cartas aí pra vocês, ó Rapaz, eu sou muito fã de Pokémon Deixa eu só centralizar aqui Um pouquinho Deixa eu acertar um pouquinho a câmera aqui Vamos lá Será que ele mandou aí a Cartinha que eu pedi, cara Ó, aqui são Aqui as energias Aqui o Olha só Eu também pedi Perguntei ao vendedor galera Se era Cartas Portuguesas, cara Só cartas novas, ó Cartas treinadores Olha só Esse treinador Essa câmera minha aqui tá Ela bebeu um pouquinho, cara Final de semana tá meio Meizonsa Aqui ó Lembrando que só um pacotinho fechado Não abri ainda O vídeo vai ficar um pouquinho longo Mas Vai valer a pena, hein São 1500 cartas, cara E aqui A latinha que eu pedi, cara Olha só Que linda, velho A latinha do Venossauro Poderia ser do 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 Dinossauro Nem que eu lembrei o nome Eu esqueci o nome agora O Charizard Poderia ser do Charizard Porque eu gosto de Pokémon Tipo fogo Vou abri-la aqui Segura aqui pra mim Faz um foco Olha aqui, galera Os brindes que vieram Os boosters Aqui as cartas GX, ó Vem 10 cartas GX, cara São as cartazinhas mais bonitinhas Aqui os boosters Que vieram Rapaz Valeu muito a pena Comprar Esse Esse pacote De 1500 cards Olha só Vou mostrar pra vocês O que vem na latinha Aqui os boosters Que vem Os boosters Eu vou fazer um outro vídeo Abrindo pra vocês Beleza? Vai ficar por outro vídeo Os boosters Que eu comprei Aqui o livrinho de regras Aqui acho que é a arena Isso mesmo Arena pra Pra jogar Opa Aqui tem a moedinha A moedinha que eu não Eu esqueci a evolução, cara Que é a desse aqui Vamos lá Vamos lá Que tem mais, cara Vou puxar aqui Cara, muitas cartas Olha só Eu vou abrir um pacotinho Depois pra vocês aí, galera Pra mostrar São cartas portuguesas Só a minha câmera aqui Tá meio de mal de mim hoje Vamos só Aqui mais energia Deixa eu separar aqui Aqui mais energia Tenta cruel, cara Eu gosto muito desse card Tenta cruel Fofou Alguns Alguns pokémon Eu não sei o mano Todos não Vai, galera Aqui lembrando que É Os pacotes Valeu Valeu muito a pena Pra quem Pra quem é colecionador E gosta de jogar O TCG É só Valeu muito a pena Dratinit Diglett Aqui tem os últimos Aqui, ó Vamos lá O tenta cruel, cara Olha só O nome subliminar Tenta cruel Aqui o metabot Primeira temporada aí Trubic Acho que é isso Acho que é isso Um B E rock Rock Que Rock Acho que é isso Um B Acho que é isso mesmo, cara Aqui eu já mostrei pra vocês Acho que é Gairados Que se fala aí E agora, galera A melhor parte Aqui, ó Veio outra moedinha também, cara Essa aqui Veio outra moedinha Como A gente ia me tocar do mundo E aqui, galera A melhor parte aí Pra quem Pra quem é fã Primarina, cara Eu pedi pro cara Botar pra mim Um Sineruaca Será que ele mandou, velho? Vamos lá Vou olhar aqui Um por um Só pedir pra minha esposa Segurar aqui pra mim Segura aqui pra minha pedida Faz um favor Pedi pra ela segurar aqui Que A melhor parte do vídeo É agora A Primarina Que é uma cartinha Que Todo mundo Que eu já vi muita gente Fazendo um box Queria ela Uma GX Com medo de rasgar As cartinhas aqui Mas elas estão Ensacoladinhas Vamos lá Será que tem um Sineruaca Aqui, galera? A Primarina Nine Times De Alola Eu já ia falar agora Mas já tem ali Vical Volt Outra carta boa Esse aqui é o Metagross Também É outra carta que eu queria E veio, cara Meu amor de Deus Tapa o Coco Eu não gosto muito Dessa imagem Assim não, cara Mas é filé Brampa Turtunato Rapaz, eu tô Eu passei aqui Mas Não deu pra vocês verem direito Não Vou baixar aqui Eu tô olhando as cartas Por trás da Da imagem Link Sineruá A minha cartinha favorita Dessa geração, cara É o Sineruá Agora vamos ver se ele Botou os estágios E o básico dele Porque esse aqui É o meu moço favorito De fogo O Sineruá É o meu Que eu queria Então, galera Essa compra aí Vem 1500 cards Vem 10 GX 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 E ele O poderoso Sineruá E pra finalizar, galera Vou só abrir Um pacotinho aqui Pra vocês Acho que aqui Vem 100 cartas 100 100 vezes 15 Vai dar 1500 Isso mesmo Então Vou só abrir um aqui Pra vocês Pra vocês verem Pra vocês terem ideia O vídeo não ficar muito grande Claro que não tem como Mostrar todas as cartas aqui Vou só mostrar pra vocês As cartas que vêm Não só Aqui tem 4 Que dá pra você fazer Claro que é repetido Dá pra você fazer um deck 4 é no máximo Tomara que não venha mais Aqui 3 desse Red 2 Lindelope 3 Só lembrando, galera Que essas cartas Que vêm repetidas assim É pra você fazer deck E coleção Firolá 3 O Iver Que é uma das cartas aí Principal pra quem gosta De fazer um deck Com as evoluções dele Só Vou passar rapidinho Porque tem alguns repetidos aqui Tomara que tenha O Sineruá E lembrando também Que tá com Com os tipos Tudo certinho Vocês podem ver Que tá tudo em português Olha só Esse bichinho aqui Também é um mostre muito bom Não vou arriscar Falar o nome deles não, galera Porque eu não conheço muito O nome deles Que é a maioria de Pokémon aqui Que eu não sei traduzir direito Pronunciar Vou abrir só mais um aqui Vamos procurar aqui O de elétrico Que Outro mostre também Que eu queria muito Era o Pikachu E o Raichu E o Raichu O Pikachu e o Raichu Vamos abrir só mais um pacotinho aqui Aqui É os Pokémon elétricos Será que vem aqui o Raichu Ou o Pikachu Vamos ver aqui O Magda Mighty Sim Vi um Pikachu No outro vídeo Opa Eu gosto muito do Electabuzz também Se eu vi o Pikachu E galera No outro vídeo Eu abri nos Booster Eu vou mostrar pra vocês Beleza Olha só Esse aqui é a evolução Do Electabuzz Aqui Ele aqui Olha só Será que o Raichu Tá aqui Olha ele aqui O Pika Pika Eu queria muito o Pikachu Vou botar ele aqui na frente Claro Olha só Olha aqui Outro moço Que eu sou muito fã É ele O Raichu Olha só Maravilha Valeu muito a pena Mesmo Essa Compre de 1500 Então galera Era isso daí Eu vou Deixa eu só pegar aqui rapidinho Vou fazer outro vídeo Eu abrindo Os Boosters E vai ter aqui Os códigos pra mim jogar Online Pra melhorar os meus decks Beleza Então o vídeo é isso aí 12 minutinhos pra vocês Quem gostou Deixa o like Compartilha pra geral E até o próximo vídeo Tamo junto E aqui ó É ele de novo O Cineiro A Eu vou abrir Um pacotinho desses daqui De fogo Ver se eu acho O estágio 1 E o primeiro Evolução dele O primeiro mostrinho Antes dele evoluir Beleza Então até a próxima Tchau E fui Vamos ver se vai gravar né